Pedro Obrigado, Pedro Obrigada, Alex Ainda falando dessas empresas A gente, agora falando ainda de tecnologia Apple estaria interessada em comprar o clube Manchester United Como é que isso refletiu aí nas ações de Apple? Assim, até isso foi mais um nada concreto Saiu ali, se não me engano, na sexta-feira Alguns boatos sobre isso Então, na minha opinião Eu acho que é algo que não deve, sinceramente, acontecer Eu não acho que faz muito sentido para a Apple Mas tiveram boatos ali É que o clube foi colocado à venda E surgiram boatos de que a Apple estaria interessada em comprar Teria começado ali algumas conversas Mas, assim, até poderia fazer um exercício aqui de extremar Vamos assumir que a Apple realmente esteja interessada Talvez faça sentido para eles Porque eles já têm um contrato ali de direito com a MLS MLS é a liga de beisebol Desculpa, com a MLB Que é a liga de beisebol lá dos Estados Unidos Já tem um contrato ali de 10 anos com a liga, etc E que deve começar no ano que vem Então eles já têm esse interesse Eles já mostraram que tem interesse em entrar no ramo de esportes De transmitir esportes através do serviço deles Que é o Apple TV Plus Que é igual ali o Netflix Igual o que eu comentei do Disney Plus A Apple também tem, né? O Apple TV Plus Acho que, pelo menos no que eu sei, ele é um pouco menos popular aqui no Brasil Mas a Apple tem Então, ah, ok Ela já entrou nisso Com o contrato ali com o beisebol por 10 anos Então talvez ela tenha algum interesse no Manchester United Para, quem sabe, transmitir as partidas Botar esse pezinho ali Na transmissão de futebol Que é o esporte mais popular no mundo, né? Eu acho que, sinceramente, não faz muito sentido para a Apple E, claro, por ser um humor tão longe, assim Que não é tão confirmado Acaba não tendo um impacto tão relevante Mas eu achei legal comentar Justamente porque é bastante curioso E quem sabe, né? A gente cada vez mais vai vendo as empresas Se conectando ali, né? Se expandindo a Apple Que só produzia hardware Agora ela tem serviços E agora ela concorre, por exemplo, com a Disney Quando a gente imaginar que a Apple, 10 anos atrás Ia concorrer com a Disney Então é muito louco isso pensar A Apple concorre com o Spotify também Então, cada vez mais Essas empresas estão tentando criar um ecossistema maior E acabam se entrelaçando ali Então eu achei legal comentar isso Porque é uma questão mais Também de um ambiente competitivo dessas big techs, né?